Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem graças a Deus. Vamos orar para essa pandemia acabar logo e a gente poder voltar para a igreja para contar as nossas histórias com vocês participando ao vivo, que é muito mais legal. Mas enquanto isso, a gente vai se vendo por aqui, tá bom? A história de hoje é a história de Jonas. Vocês devem lembrar quem foi Jonas. Jonas foi um profeta de Deus. Sabe o que é o profeta, vocês lembram? Um profeta é alguém que dá um recado de Deus para as pessoas. Jonas era esse profeta. Vou tirar essa historinha de dentro dessa caixa, bom? Olha lá Jonas. Deus falou com Jonas. Olha Deus aqui falando com Jonas. Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e fale contra ela. Os pecados deles, todas as agressões, toda a maldade do povo chegou até mim. Eu quero que você diga a eles que eu vou destruir aquela cidade e todos os seus habitantes. A gente tem estudado sobre homens de Deus que obedeceram e desobedeceram. Vocês lembram de Sansão, a semana passada, que a professora Ingrid contou? Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Alguns obedeceram de imediato, outros não obedeceram, como foi o caso de Sansão e o nosso profeta de hoje, que é o profeta Jonas. O que vocês acham que ele fez quando Deus pediu para ele ir até Nínive? Será que ele obedeceu? Não obedeceu. Olha só as nossas setinhas. Para Nínive, onde ele deveria ir, e para Tarsis. Jonas ficou com muito medo. Vocês lembram que eu falei que a cidade de Nínive era uma cidade que todo mundo tinha medo dos seus habitantes, dos seus governantes, do seu rei, porque eles eram pessoas muito violentas. Todos conheciam a fama de Nínive. Quem entrava em Nínive, que era capturado por Nínive, que era inimigo de Nínive, da cidade de Nínive, era castigado com crueldade. Eles faziam muitas coisas perversas, muitas coisas más. E Jonas provavelmente teve medo. Não é fácil obedecer. Assim como vocês em casa, às vezes querem obedecer e não conseguem, porque é muito difícil a mamãe e o papai, uma ordem que a mamãe e o papai dá, uma recomendação que o papai e a mãe dá, também foi difícil para Jonas obedecer. Mas a gente precisa confiar em Deus e saber que ele tem o melhor para nós. Vamos lá. Jonas decidiu ir para bem longe. Ele pensou que se ele fosse para um lugar bem longe, para a cidade de Tarsis, que era muito, muito, muito longe, na direção oposta a Nínive, Deus ia acabar esquecendo de castigar a cidade de Nínive. Ia deixar para lá. E assim ele fez. Jonas comprou uma passagem para Tarsis, como eu disse a vocês. Ele queria ir para bem longe. Ele estava tão cansado, mas tão cansado, que ele entrou no porão do navio e foi dormir, estava dormindo profundamente. Quando eles estavam em alto mar, olha só o que aconteceu. Uma grande tempestade, com raios, trovões, relâmpagos. O mar começou a ficar muito agitado e os marinheiros começaram a ficar apavorados, cada um rezando para o seu Deus, pedindo para o seu Deus protegê-los. Eles tinham muitos deuses e eles estavam rezando para todos eles, para que eles os livrassem de afundar o navio e eles morrerem afogados. Começaram a tirar as coisas do barco, para o barco ficar mais leve. E Jonas dormindo. Eles foram lá, acordaram Jonas. Jonas, ei, por que você não nos ajuda? Nós estamos quase morrendo afogados, o navio está quase afundando. O que está acontecendo? Vamos lançar sortes. Era uma coisa que os marinheiros faziam naquela época. Eles lançavam sortes, faziam um tipo de sorteio, para ver quem estava causando tudo aquilo. E aí, a sorte caiu em Jonas. E eles perguntaram, Jonas, como é seu nome? Ele disse, meu nome é Jonas. O que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? O mar estava calmo e de repente ficou desse jeito. Você não está pedindo pelo seu Deus? Você estava dormindo enquanto a tempestade estava acontecendo? A gente tirando as coisas do barco e você dormindo? O que está acontecendo? Quem é você? E ele disse, eu sou Jonas, um profeta do único Deus verdadeiro. E foi ele, é ele quem está causando toda essa tempestade. Porque ele governa o céu, governa a terra, os mares. Ele está mandando por minha causa essa tempestade. Porque eu desobedeci, eu não fiz o que ele pedia e ele está causando tudo isso. Continuava bravo, a tempestade continuava piorando, piorando. E Jonas disse, só existe um jeito da tempestade passar. Se vocês me lançarem ao mar, tudo isso vai passar. Eles ficaram com pena porque eles imaginaram que Jonas iria morrer afogado no meio daquela tempestade. Mas não teve jeito. Eles tiveram que jogar Jonas ao mar. E assim eles fizeram. Quando eles jogaram Jonas ao mar, olha o que aconteceu. Deus criou um grande peixe para que engolisse Jonas. Olha só, ele engolindo Jonas. Que coisa terrível. Jonas ficou muito apavorado na barriga do peixe. Olha só. E Jonas estava tentando fugir de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 23, 23 e 24 o seguinte. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte? Deus dizendo que está em todos os lugares. Sabem, crianças? Nós somos como pequenas formiguinhas. Vocês já viram o formigueiro? Quando vocês estão olhando um formigueiro, vocês conseguem ver todas as formigas. Não conseguem? Vejam aí na internet depois. Pede para o papai e para a mamãe colocar um formigueiro para vocês verem. Deus é assim. Eles nos enxergam como pequenas formiguinhas. Ele vê tudo o que nós fazemos em toda parte. Ele consegue ver a mim, ver a vocês. E mesmo quando vocês fazem coisas que a mamãe e o papai não veem, Deus está vendo. Era isso que Jonas não sabia. Mas ele vai descobrir. Olha só. Ele está lá na barriga do peixe. Ele passou três dias e três noites no ventre desse grande peixe. Olha Jonas lá. Passou três dias e três noites. O que ele fez? Ele orou a Deus. Ele sabia que Deus estava vendo. Agora ele compreendia que onde quer que ele estivesse, Deus estava vendo. Por mais que ele fosse para longe, por mais que ele fugisse da presença de Deus, Deus estaria ali, como estava no ventre daquele peixe especial que ele fez. Alguns dizem que era uma baleia, mas a Bíblia não diz que era uma baleia. A Bíblia fala que Deus criou um grande peixe, fez um grande peixe engolir Jonas. Certamente era um peixe especial, porque olha lá. Jonas não morreu, não foi mastigado. Ficou ali somente três dias na barriga do peixe e nada de mal aconteceu a ele. Pois ele ajoelhou, orou e Deus respondeu. Quando Jonas orou, olha o que aconteceu. Deus deu uma ordem para que o peixe vomitasse Jonas na praia. E foi isso que aconteceu. Olha lá o nosso Jonas sendo cuspido na praia, né? Cuspido é uma palavra melhor. Ele foi cuspido pelo peixe e foi parar na praia. Ele levantou, se arrumou, se lavou, porque ele estava todo sujo. E aí ele tomou uma decisão muito importante. Então, Jonas foi para sua cidade e aí, quando ele estava lá, Deus falou com ele uma segunda vez, dizendo a mesma coisa. Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Fale que as suas maldades, a sua violência, a sua crueldade, de todos os seus moradores, chegou até mim e ela será destruída em quarenta dias. E assim Jonas fez. Ele aprendeu que ele deveria obedecer e foi até a cidade de Nínive. Chegando a Nínive, ele estava meio temeroso ainda, mas ele falou com as pessoas da cidade e falou com o rei, porque o que o rei decidisse, estava decidido. Então, ele disse, Jonas criou coragem e foi até a cidade de Nínive falar com o seu rei. E ele disse, em quarenta dias a cidade de Nínive será destruída, porque vocês têm sido maus, perversos com todos os seus inimigos. E isso chegou até Deus e ele vai destruir todos vocês. O que vocês acham que aconteceu? Vocês vão ficar surpresos. Mas toda a cidade de Nínive se converteu, se arrependeu dos seus pecados, fizeram um grande jejum. Até os animais, a Bíblia fala que até os animais fizeram jejum para mostrar para Deus e se vestiram com roupas feias, roupas feitas de saco, para dizer como eles estavam arrependidos dos seus pecados e da sua violência. E aí, eles clamaram a Deus. O rei ordenou que todos fizessem esse jejum, porque quem sabe Deus iria ter misericórdia deles. Você sabe o que quer dizer a palavra misericórdia, crianças? É o perdão que é fruto da bondade e do amor de Deus. É o perdão dos pecados. Deus amava Jonas, por isso não matou Jonas. Colocou ele na barriga do peixe e deu a ele a chance de se arrepender. Assim como Jonas se arrependeu e ele teve misericórdia de Jonas, ele teve da cidade de Nínive também e tem de todos os pecadores. Sabe aquele menino malvado da escola, aquela criança malvada da escola, que você às vezes te chateia, te deixa triste? Pois é, você precisa orar por essa criança e precisa crer que Deus tem misericórdia dela. Tudo bem? Bem, gostaram da história de hoje? E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito com a lição, com a história de Jonas, tá bom? Bom, o trabalhinho de hoje é bem simples. Vocês vão criar um peixe diferente. Se vocês quiserem fazer esse peixe engolindo Jonas, vocês podem fazer. Se vocês quiserem fazer só o peixe, façam um peixe bem diferente, um peixe com chapéu, um peixe com cabelinho, um peixe colorido, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Até a próxima história, até a semana que vem com outra professora. Um grande abraço. Estou com saudades.